Bom dia galera, vamos começar a semana com mais um vídeo aqui, tá? Olha aí galera, notebook Lenovo, modelo esse aqui ó, Z460, tá galera? Qual o efeito desse notebook aqui? Bom, primeiramente, esse notebook ele veio pra gente com defeito no teclado, tá? E também com defeito na porta USB, deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu tirar a placa. Eu já desmontei quase tudo aqui parcialmente galera, pra facilitar né, porque tá só eu aqui. Então, eu já faço logo esse serviço aqui, que é pra facilitar pra mim. Nossa, tá duro, tá travado. Vou mostrar pra vocês aqui ó, onde é que tá o problema. Olha como é que tá essa USB aí ó. Dá pra vocês verem aí. Olha como é que tá aí ó. A gente vai dar uma, a gente vai remover ela né, vamos encontrar uma compatível aqui, essa aqui é 2.0. Ó, vou mostrar pra vocês, vocês sabem que tem uns terminais aqui dentro né, quase parecido com esse aqui né. Olha como é que tá aí. Vamos lá, vamos fazer mais um serviço. Vou levar ela pra bancada agora, aqui de trabalho, pra gente começar a remover ela. Bom, então galera ó, primeiro passo aqui, é estenhar o local tá. Eu vou pegar o ferro de solda, vou estenhar aqui tá. Vou aumentar a iluminação aqui, pra vocês aí. Melhorar a iluminação. Vamos lá galera. Ah, caraca. Vamos lá. Esperar o ferro esquentar né. Acabei de ligar agora. Vixe. Só ajustando o zoom aqui pra vocês tá. É, porque que eu tô estenhando galera, que é pra facilitar na hora que eu jogar o calor com a estação. Tá mais fácil de soltar tá. Como esse USB aqui não tá bom, não precisa a gente ter muito cuidado na hora de tirar ele não tá. Como eu tô usando também o ferro de 30 volts. Vamos ver se consigo comprar um de 40 agora. Eu tô só com esse de 30 aqui na resistência, tá. Mas não tem problema não. Também faz o mesmo serviço. Deixa eu... Colocar bem no centro aqui pra vocês ó. Pra vocês verem todo o processo aí, tá. A salda entrando em fusão. Eu vou... Eu começo a circular aqui o componente galera. Como esse componente aqui ali não tá bom. Não precisa ter muito cuidado aqui em derreter a parte plástica né dele. Porque... Eu tenho só que ter cuidado aqui nos terminais aqui onde eu tô passando calor. Justamente pra não agredir a placa tá. Pra não danificar as trilhas. Ó, já soltou galera. Ó, vou mostrar pra vocês aqui como é que ele tava ó. Todo quebrado. Né. Esse aqui não vai prestar mais. A gente vai jogar fora. A gente vai conseguir um outro pra cá. Agora a gente vai pro trabalho de limpeza aqui da... Mura. 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 eu vou usar o sugador eu vou usar o sugador a gente vai usar a estação eu estou sem a minha, eu estou sem o que acabou que eu vou ter que comprar também que é a minha fita, eu uso muito aqui acabou, até terminou já, vou ter que comprar mais está meio ruim isso ai aqui é a fita de soldadura um chamo fita de soldadura outro chamo malha vamos colocar o limpinho agora a gente vai atrás da peça bom galera encontrei essa da Samsung aqui não é muito parecida mas foi a única que eu consegui encontrar compatível então vai ser ela mesmo fazer aquele mesmo trabalhinho lá de esteniá aqui e aí e aí e aí e aí e aí dá o calor agora aqui a gente remover o componente tá galera e aí como falei para vocês e aí e aí e aí e aí e aí eu vi aqui eu vi aqui que dá para tirar com a acitação porque não tem muito problema de identificar o componente tá que o calor galera a gente dá nas laterais tá a gente não aplica em cima do o componente o componente que é para não derreter o plástico tá ó tá quase saindo já aqui esse lado ó já soltou vamos lá para o outro lado agora ó só dá em cima da fibra galera que ele solta pronto soltou ó o componente aqui ó deixa eu mostrar para vocês vocês viram como era que estava o outro lá né tá só uma lavadinha nele aqui agora acho que eu saio do lugar aqui vou passar um paninho nele e aí galera ó agora parece que é até novo ó estão vendo aí limpadinha higienizada que eu dei ó parece que o componente é novo vamos lá agora vamos trocar ele vamos passar ele para cá vamos ver como é que ele vai encaixar aqui tá se vai dar certinho ó ele não encaixou certo os dois terminais aqui ó desse do canto vou mostrar para vocês aqui ó teve dois aqui que não encaixou que é os dois da frente mas não tem problema não galera é só desachatar ele que vai dar ó a gente pega aqui ó vou pegar meu alicate que está lá no carro galera e vai dar ó tchau tchau Vamos lá. Vamos lá, galera. Vou pegar aqui, vou dobrar esses dois patinhos aqui da frente, os dois padzinhos aqui. Eu já vou ajustar o foco da câmera, tá, galera? Pra vocês verem aí. Pronto. Ajustei os dois pads, tá? Esses aqui vão ficar retos pra poder encaixar, tá? Vamos lá agora. Vamos ver se encaixa. Não é agora. Agora sim vai encaixar de boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos continuar aí. Tive que... Não tava encaixando. Esse daqui é um pouco diferente, tá? Mas foi o único que eu encontrei, galera. Mas vai dar aqui, tá? Tive que dobrar também o terminal de trás. Aqui eu vou já mostrar pra vocês como ficou, tá? Soldar aqui pra segurar, tá? Mas ele vai ficar bem... Ficar bem seguro aqui, tá? A salda mais importante aqui é essa aqui dos terminais, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí tremei um pouco aí, mas não tem problema não, viu? Ó. A solda mais importante é essa aqui, galera, ó. Isso que eu tenho que fazer porque ela tem que descer... O cilindrozinho do pad aqui, tá? Do terminal, ó. Ó. Agora sim tá bem soldado, ó. Ó. Beleza? Vamos ver como é que vai encaixar na carcaça lá, tá? Galerinha do céu, olha. Ficou bom, viu? Agora sim, ó. Bem encaixadinho, tá? Aí dá pra usar o pendrive normalmente. Ainda falta parafusar a placa, né? Encaixar ela aqui pra ela ficar certinha, ó. Ô caramba. Tá bom? Mas... Tá tudo certo aí, galera. Ó. Fica certinho a entrada do pendrive, tá? Vamos lá. Vamos montar agora aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.